Nós estamos na Avenida Felizardo Moura, aqui na região oeste da capital, bem na altura do Mosquito. Já com as informações da Polícia Militar, o motociclista ia passando por aqui, sofreu um mau suco, um impacto, caiu aqui em via pública e nesse momento está sendo atendido aqui pelos profissionais do SAMU. Ele tinha chegado na hora, tinha pouca gente aí e ele já tinha encostado a moto, acho que estava na entrega. Aí tentou reanimar ele, a SAMU lá primeira chegou, mas infelizmente, né? O melhor trabalhador é assim mesmo e parece que o pessoal dele foi longe de São Paulo, de Macaí, mas... Infelizmente, constatado o óbito aqui do cidadão, motociclista. Estou todo arrepiado aqui porque eu fiquei consternado tanto pela morte do cidadão como pela emoção desse profissional do SAMU. São verdadeiros heróis, são anjos do SAMU. Não só ele, mas como todos aqui, olha, saindo de isolados porque não conseguimos salvar a vida desse cidadão que sofreu mau suco aqui na Avenida Felizado Moura. Com exclusividade, as imagens de Neuza Carlos, aqui com o verdadeiro jornalismo raiz, o de São Silvestre.